Olá, seja bem-vindo ao Healthcare News. Eu sou Carla de Paula e trago para você as principais notícias da saúde em destaque do nosso site. Dentre elas, a recertificação do serviço de enfermagem da Unimed Rio, gestão do custo hospitalar, a conquista do selo PAD pela perfeita diagnóstico e ainda informações do maior evento de gestão na saúde do país. Com 10 anos recém-completados, o Hospital Unimed Rio obteve a recertificação do serviço de enfermagem concedido pelo Instituto Qualiza de Gestão. A avaliação preconiza um modelo eficiente de prática assistencial pautada pelo aprimoramento profissional e pela excelência da gestão de recursos. O pleno funcionamento de uma instituição de saúde passa diretamente por uma gestão eficaz e estratégica de recursos. Para auxiliar hospitais, clínicas e serviços de diagnóstico a alcançarem esse objetivo, a Planisa atua com os serviços de consultoria. Até setembro de 2023, a empresa atendeu 357 diferentes instituições e prevê fechar o ano com a marca de R$ 30 bilhões em custos geridos. Bom, e visando garantir excelência nos serviços prestados, a Perfecta Diagnóstico por Imagem adquiriu a recertificação PAD, que avalia e qualifica serviços de diagnóstico por imagem. Dentre os benefícios da certificação, estão a melhora do atendimento e no aumento da produtividade através do alinhamento dos processos e dos procedimentos internos. Os mais de 20 mil pacientes anuais também foram impactados por essa conquista. Bom, e você sabe, estamos há menos de 10 dias do maior evento de gestão e saúde do país, o Healthcare Conference, que acontece semana que vem, de 19 a 22 de outubro, em Natal, no Rio Grande do Norte. Dentro do evento também acontecerá a premiação do Excelência da Saúde, que premia as instituições do setor que se destacaram no decorrer deste ano. Você pode acompanhar a cobertura completa do evento pelo YouTube e também pelo nosso Instagram. Bom, eu vou ficando por aqui. Essa semana é curtinha, tem feriado. Eu desejo a você um ótimo feriado, um bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho